E foi lançada hoje a campanha de prevenção à AIDS para o carnaval deste ano. A ideia é reforçar o uso do preservativo como medida de prevenção. Foram enviados mais de 68 milhões de preservativos para estados e municípios distribuírem durante o carnaval. Nos últimos anos, segundo o Ministério da Saúde, o uso da camisinha caiu de 58% para 49% em todas as faixas etárias.